Olha bem, veja bem aqui o que aconteceu aqui, uma caldeira de aço voou com uma distância de 200 metros. Uma velocidade tremenda, pesa uns 3 mil quilos, pesa uns 3 mil quilos, incrível, incrível isso que aconteceu. Olha a distância, depois da BR, ela veio de trás, a loja que vende lingerie, de trás da loja diamante, caiu aqui na travessura BR, caiu aqui na pista que dá acesso ao açaí. Coisa incrível, 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 bateu aqui, aço pulo, você pode bater aqui, a farinha do aço. Está quente ainda, está fervendo, veio voando como se fosse uma folha de papel, uns 300 metros de distância, voou por cima dos fios, incrível. Só filmando para acreditar isso aqui que aconteceu, imaginável mesmo, imagina se fosse passando um carro na hora, voou com a distância de 300 metros, de trás da diamante lá, esse aqui. Estourou lá e veio, caiu aqui, só vendo para acreditar. É uma caldeira, é uma caldeira e aço puro, é aço puro aqui, aço puro. Ela veio voando e foi por cima dos fios. Se ela tivesse voado e caído em cima do açaí, o estrago tinha sido maior. Ela tinha descido e tinha matado gente lá, que no açaí tem gente. Incrível, você vê que a frenagem aqui, quando a pessoa veio, a pessoa veio na hora e freou, porque viu ela voando. Incrível, milagre de Deus nesta hora que aconteceu aqui em Sobral. Acesse blog Bairro Cinhaça Boia, os informes de Sobral e região, a um clique de você. Acesse blog Bairro Cinhaça Boia.